Boa tarde, turminha, tudo bem? Então, sou a professora Thais, sou da Unidade São Moussalo e vim aqui hoje para a gente trabalhar mais um pouquinho sobre o nosso livro de geografia agora com a Unidade 5, o capítulo 5 que traz para a gente um pouquinho sobre os povos e as comunidades tradicionais brasileiras então vamos pensar um pouquinho sobre elas hoje e aprender um pouco mais sobre que comunidades são essas Então, aqui logo na primeira parte, na primeira página do nosso capítulo 5 vem algumas perguntas sobre esses povos tradicionais quem são, como se vestem são perguntas que vocês vão pensar para responder só no final do capítulo vocês podem acompanhar comigo junto com o livrinho de vocês e aí as perguntas que a gente acha lá vocês já ouviram falar desses povos? como eles vivem, o que comem, como vestem o que podemos observar neles diferente da gente quais são as características deles? né? acompanha lá com o livrinho de vocês e aqui a tia trouxe umas fotos de alguma dessas comunidades a primeira comunidade que a gente vai falar que é o povo indígena, são os índios é um povo tradicional brasileiro aqui os quilombos, que a gente vai descobrir quando surge um quilombo e aqui os ribeirinhos bem curioso, bem diferente das nossas casas, né? olha que linda essa paisagem então vamos lá, vamos começar pelos índios como a tia Tati falou vamos iniciar sabendo um pouquinho das histórias desses índios lá em 1500, lá atrás quando os portugueses chegaram ao Brasil mesmo que eles não tivessem a intenção de vir ao Brasil eles acabaram chegando ao Brasil assim que eles começaram a embarcar eles estavam acreditando que eles estavam desbravando o mundo novo desbravando, descobrindo um mundo onde não tinha ninguém uma terra sem ninguém e quando eles desceram aqui quem estava esperando por eles? os índios que eram os moradores dessa terra os donos dessa terra eles chegaram aqui e viram um povo bem diferente uma cultura muito diferente costumes, fala, a gente se vestir pinturas, línguas diferentes um não entendia o outro porque não falava a mesma língua e eles acharam bem curioso aquilo tudo e houve toda uma história por trás uma história bem maior que os portugueses tentaram dominar esses índios tentaram catequizar esses índios de forma que eles ficassem igual os portugueses esses índios não aceitaram muito bem isso e aí alguns sim, alguns não começou a ter essa mistura de povo essa diversidade cultural e começou a se misturar a cultura dos portugueses com os índios e aqui nós temos algumas imagens também do nosso livro vou seguir nós junto com a tia que é um índio ele está pescando de arco e flecha porque é assim que eles pescavam um caissário tentando pegar coco aqui é um quilombola fazendo farinha e um fogão tradicional e aqui a gente pode saber um pouco mais do povo indígena então no Brasil ainda vivem muitos povos indígenas são 256 povos no nosso país tá? pouquíssimo isso é bem pouco perto de tudo que já teve pensando que o Brasil era todo deles que é apenas 256 povos é bem pouco é muito pouco eles falam mais de 150 línguas isso quer dizer o que, tia Thaís? que todo índio fala a mesma língua? não uma comunidade fala uma língua outra comunidade fala outra claro que quando as comunidades são muito perto eles tendem a falar línguas parecidas quase a mesma mas normalmente cada um tem seu linguajar tá? cada povo tem seu próprio mito seu próprio ritual sua própria dança suas próprias roupas formas de se pintar então vamos lá tia Thaís falou que cada um tem seu próprio mito o que é mito? mitos são histórias contadas para poder explicar fatos reais por exemplo, o anoitecer o amanhecer o dia e a noite eles contam histórias para os seus menores para explicar aqueles fatos do jeito deles não é do jeito científico igual a gente eles têm a própria forma deles de contar e os rituais? os rituais são cerimônias religiosas nós aqui temos uma forma de manifestar a nossa religião eles têm outras até porque eles têm outra religião eles acreditam em outras coisas têm outra crença bem diferente da nossa aqui mais uma vez a gente encontra o indígena pescal na Amazônia tá? isso aqui tem no nosso livro vocês podem lá seguir junto com a tia que isso tem escrito no livro de vocês tá? é só ir passando a tia só fez um resumo então vamos lá ritual aqui tem dois rituais esse aqui é a tribo Tupinambá essa aqui é a tribo Dessona esse aqui é um ritual na floresta amazônica essa aqui tá em um ritual em volta do fogo tá? eles são diferentes em suas vestimentas olha o que tem na cabeça então tem diferença e a língua como a tia Tavis falou as línguas são diferentes porém a mais comum entre os índios é o Tupi Guarani o Tupi Guarani é a língua mais conhecida entre as comunidades as que eles mais falam as mais acessíveis e aqui nós temos uma página do nosso livro que a gente pode traduzir do Tupi Guarani para o português e descobrir o que o filho está falando para a mãe o que a mãe responde para esse filho tá? aqui o menino fala alguma coisinha eu amo eu te amo e a mãe responde agora que nós falamos um pouco sobre os indígenas vamos falar de outra comunidade tradicional a comunidade tradicional indígena é uma agora a gente vai falar sobre outra que são os povos das águas seja ele ribeirinhos ou caissários muitos povos tradicionais dependem da água da água de rios mares para viver que dali eles tiram seus alimentos dali eles podem ir de um local para o outro dali chega médico chega professores ou ao contrário as crianças dali vão de barco pelas águas até uma escola tá? o Brasil possui um litoral imenso cheio de mares e também de muitos rios tá? esses rios atravessam o território tá? como eu falei são a forma deles de ganhar o alimento de sobreviver e de ir de um lado para o outro aqui são ribeirinhos pescando peixe aqui são caissara os ribeirinhos estão no rio caissara no mar esse aqui é Copacabana e aqui é na Amazônia tá? então vamos lá separar um pouco a diferença entre ribeirinhos e caissaras sabemos que os dois povos vivem na água do que eles retiram da água mas qual a diferença entre eles? os caissaras eles são habitantes que tem em sua cultura a pesca artesanal a agricultura a caça o extrativismo vegetal o artesanato e o ecoturismo que é o turismo respeitando a natureza normalmente nós encontramos caissaras aonde? em volta ao mar como uma comunidade de pescadores eles são caissaras eles vivem daquela pesca né? e os ribeirinhos eles vivem em volta dos rios ribeirinhos ri-i-os é só lembrar é só fazer aquela ligação então eles vivem em volta dos rios e eles se adequam ao que a natureza tem a fornecer a eles o que? a pesca ah, agora o rio tá bom pra pescar então eles vão comer da pesca poxa, não tá bom pra pescar agora o rio tá muito alto tem muito jacaré então a gente vai comer o que? vai comer carne de jacaré então eles vão se adaptando o que a natureza tem a fornecer em época de chuva ou não e eles usam aquele rio pra tudo porque as suas casas são montadas em cima dos rios são montadas normalmente de pau a pique que são casas altíssimas com estruturas altas pra que na hora da enchente da água subir não entre água na casa deles e eles vão pra um lado e pro outro de barco que é a forma que eles se locomovem se um amiguinho quer ver o outro amiguinho ele quer ir de barco né? eles não tem aqui ruas igual a gente às vezes tem uma madeira entre uma casa e outra pra poder passar mas ruas não e aí já falamos sobre os indígenas os caissaros e os ribeirinhos e vamos entrar na comunidade quilombola né? nome bem diferente então os quilombolas começam na verdade lá na África quando aqueles povos mais sofridos da África são trazidos através de navios negreiros pelos portugueses até o Brasil por que isso tudo? lembra que a tia falou que os portugueses chegaram ao Brasil né? e encontraram os índios quando o português encontrou o índio o que eles quiseram fazer? escravizar aqueles índios ah os índios agora vão ser obrigados a trabalhar pra gente de graça vão ser obrigados a vestir as roupas que nós queremos não vão ter direito a comer só vão poder comer o que nós não e quiseram obrigar aqueles índios só que o índio ele é um povo muito guerreiro eles conheciam todas as matas então eles não aceitaram esse tipo de ordem e lutaram contra isso muitos morreram muitos fugiram mas eles não aceitaram e aí os portugueses então o que fazer é porque eles utilizavam da mão de obra escrava mão de obra escrava trabalhar sem receber exatamente nada trabalhar sem ter uma casa trabalhar sem ter direito a uma roupa sem ter um lugar pra dormir sem ter direito a comida só tinha direito o que os donos né que os portugueses consideravam donos deles só o que os donos deles davam a eles isso é escravizar tá não é você trabalhar receber seu salário comprar sua casa sua roupa é você trabalhar e não ganhar exatamente nada então os índios não aceitaram os portugueses tinham esse costume eles fizeram algo que já era normal pra eles é a ida até a África e através desses navios que eram bem grandes e traziam milhares de negros milhares de africanos negros em condições precárias sem nada pra comer sem nada pra vestir muitos ficavam doentes muitos não chegavam aqui morriam no meio do caminho por causa de doença por causa de frio por causa de fome todos os tipos mulheres homens crianças todos todas as idades eles traziam sem condições nenhuma nesse navio negreiro até chegar ao Brasil chegou ao Brasil eles eram pro África chegavam ao Brasil pra salva ser propriedade das famílias mais ricas só tinha escravo quem era muito rico e eles eram propriedade dos ricos tá então vamos lá eles foram escravizados por muito tempo mas também não aceitaram muito tempo essa situação o que vamos fazer o que vamos fazer não quero mais viver nessa situação vamos fugir fugir e ir para onde aí eles começaram a fugir pra dentro do mato e criar pequenas comunidades e de uma forma eles arrumavam um pra ir lá avisar o resto da sua família pra tentar fugir também também fugir pra essa comunidade quando eles chegavam nessa comunidade que eles colocaram o nome de quilombo né quilombo quando eles chegavam nessa comunidade eles tinham o direito de plantar e colher e comer aquilo que eles colheram porque lá na fazenda eles plantavam eles colhiam mas eles não comiam e lá na comunidade eles puderam plantar colher e comer aí eles tinham o direito de dormir de uma forma mais decente tentavam se ajeitar se arrumar eles podiam beber uma água podiam conversar podiam ir podiam botar roupa e se vestir né com aquilo que eles fabricavam o que eles faziam e aí um dos quilombos as comunidades quilombolas se agruparam principalmente né os descendentes negros africanos escravizados eles viviam em conhecidos quilombos hoje em dia ainda existe um quilombo claro que eles não fogem mais da escravidão mas eles se sentem muito mais seguros nos quilombos porque ainda existe muito preconceito né ainda existe muitas coisas ruins nessa terra então muita gente ainda vive nesses quilombos lá eles praticavam o extrativismo vegetal né tirar da terra a agricultura a pesca e eram os quilombos que os africanos e negros se escondiam o quilombo mais conhecido era o quilombo dos palmares tem esse nome por causa do negro dos palmares né e ele existia por mais de um século ele foi criado na Serra da Barriga onde hoje é o estado de Alagoas os seringueiros aqui também tem mais uma pagininha do livro de vocês pra vocês poderem me acompanhar os seringueiros é outra comunidade tá falamos dos indígenas dos caissaras liberinhos dos quilombolas dos seringueiros que nós vamos falar agora seringueiros são pessoas comuns são povos comuns que normalmente moram perto da floresta tá normalmente é na floresta onde tem essa árvore aqui chamado seringueira que tem no livro de vocês e normalmente essas árvores existem mais na floresta amazônica até existe pelo resto do Brasil mas a maior quantidade na floresta amazônica e dela se retira o látex o látex é o material que usamos para fazer a borracha a borracha do pneu a borracha dos brinquedos a borracha de chinelo borracha diversas coisas que nós utilizamos hoje em dia luva né as pessoas que trabalham lá se chama seringueiro por causa da árvore seringueira atualmente há seringueiras em todo lugar do Brasil mas a maior parte na floresta amazônica a coleta de seringa existe o uso de ferramentas e técnicas específicas que os seringueiros sabem e eles tem que acordar muito cedo porque normalmente a tarde finalzinho da tarde chove muito na floresta amazônica então fica uma situação muito ruim para eles conseguirem trabalhar e no iniciozinho da tarde é muito quente muito úmido muito calor então eles acordam antes do sol nascer e começam a fazer essa atividade bem antes tá aqui umas imagens ó aqui o seringueiro está cortando ainda a árvore para escoer uma seiva como se fosse um leixo um branquinho né e aí eles botam esse baldinho aqui um caninho e o que escoe vai para dentro desse balde lembra que é o livro de você vocês podem me acompanhar vamos acompanhar junto com o livro as margens falando dos povos tradicionais índio os caissaras e os ribeirinhos quilombolas seringueiros o que que esses quatro povos tradicionais tem em comum todos eles vivem do que a natureza fornece todos eles vivem do que a natureza fornece tá e porque eles estão às margens eles estão às margens da pobreza eles estão sendo deixados de lado sendo largados por quê nossos rios estão poluídos nossas matas estão tacando fogo fogo muitos fazendeiros pegam a terra que pertence ao índio que pertence ao quilombola que pertence ao seringueiro para construir suas fazendas para criar seus gados e destroem aquelas aves destroem aquele lugar e por conta disso eles estão sem ter como se alimentar sem ter como criar seus filhos como viver decentemente não conseguem arrumar emprego aqui na área urbana porque eles não têm os conhecimentos necessários para o que exigem e o que eles sabem fazer eles não estão conseguindo fazer porque estão destruindo há muito tempo as florestas e áreas rurais deixaram de ser o lar de milhares dessas comunidades apesar de buscarem melhores condições de vida de vida de vida na cidade grande parte dos povos tradicionais vivem em situação de pobreza tendo dificuldade de conseguir esse aqui ele é um rio ribeirinho e aqui é uma casa e aqui embaixo é um rio mas olha como está esse rio eles não têm saneamento básico não têm ajuda do governo destrói onde eles vivem eles estão sem condições e aí o que nós podemos fazer em defesa desse povo tradicional a exploração de minérios de madeira as grandes plantações a criação de gado e a construção de hidrelétricas podem destruir as florestas os rios e o mar prejudicando as comunidades e quem depende deles para viver e aí o que eles fazem para que isso não eles querem ter o direito de praticar suas tradições e costumes culturais para que eles possam transmitir para suas gerações a sua própria cultura sendo que usar da cultura do outro eles querem transmitir para suas futuras gerações para os menores as suas próprias histórias ter as suas próprias escolas para ensinar para os menores a sua língua não ser obrigado a utilizar a linguagem do outro a língua do outro eles querem poder ter o direito de usar a sua própria língua usar seus próprios medicamentos pois principalmente os índios eles costumam usar medicamentos retirados daquilo que a natureza fornece e eles querem poder utilizar proteger seu patrimônio cultural seu meio em que vive principalmente as tribos as casas as casas de beirinha e os quilômetros todos eles poderem proteger e se utilizar do que é deles do patrimônio deles o que não tem acontecido no Brasil foi um obrigada foi um prazer estar aqui com vocês até a próxima para que nós possamos aprender um pouco mais estamos com saudade beijos meus amores beijos